Como foi para você decidir montar o time? Como que foi essa história? Cara, eu especificamente, o Simon vem de muito tempo, porque nas épocas de Lan House, eu era jogador profissional de Counter Strike. Então a modalidade que eu gosto é o Counter Strike, é o que eu jogo todos os que eles jogam. 1.6, eu joguei. É, eu comecei a jogar no Beta 5.2, então faz dois tempos, faz 22 anos. Caraca. Tenho 37 agora, duas vezes com 15, 14 anos e ia para Lan House, porque na minha casa não tinha computador, não tinha internet, era 56 cabo EPS, ali, então comecei a jogar, comecei a jogar bem, aí comecei nos campeonatos. Naquela época, quando tinha no campeonato, era bem amor ao jogo, assim. A gente ganhava o campeonato, ganhava um mouseótico para o 5. Por que mouseótico? Porque naquela época era mouse de bolinha. Bolinha, que ficava tudo preto dentro. Tinha que limpar, tirar a bolinha e tal. E aí quando veio o mouseótico, era incrível, mas não era um para cada um, era um para o 5, cada um ficava um dia da semana ali, de final de semana eu brigava por ele, ficava com uma peça, né? E então, pô, eu gostei muito disso. E aí eu tenho uma história que para mim é um pouco triste, né? Que é, eu jogava com uma pessoa que se chama Kogu, super conhecida no meio de Counter-Strike. E era minha dupla ali e tal, eu estava com 18 anos, né? Três anos se dedicando para ganhar um mouseótico às vezes. Então, aquela cobrança, né? Que vocês vivenciaram, eu também vivenciei bastante. Desligava, ó, vai trabalhar, desligava ali o Molden, etc. E eu decidi ir fazer faculdade, precisava trabalhar e parei. E a minha dupla, que era o Kogu, que eu jogava com ele, ele continuou a jogar, foi campeão mundial e eleito o melhor jogador do mundo de Counter-Strike. Ganhou, até hoje vive disso e tal. Ele jogava no mesmo nível que você, né? Eu achava que eu era melhor que ele ainda. Mas assim, te dedicava assim, cara, te passava... Aquela época era sem comissão de saúde total, né? A gente ficava na Lan House e dia de semana todo mundo ia ver os e-mails e eu não tinha PC para te jogar, porque daí o nosso patrocínio era jogar de graça nos PCs na Lan House. Então, chegava de final de semana, a gente ficava... Descansava bem na semana, chegava de final de semana, a gente ficava em dois PCs cada um, para quando morresse um ir para o outro e ficava o final de semana inteiro acordado, depois dormia segunda-feira inteira. Então, assim, de dedicação e tal, também tem histórias bastante assim, mas, cara, aí eu fui fazer faculdade, né? Eu fui trabalhar e tal. E aí, há mais ou menos nove anos, o meu sócio, o Rogério, que é o Formiga, né? Que todo mundo tem apelido aí. A gente estava conversando com ele, investindo no negócio que eu tinha, ele falou assim, olha, cara, não sei, mas deixa eu mostrar uma coisa que eu estou pensando aqui. E aí, o filho dele, com 17 anos, ele se encontrava de final de semana, que é o Luan. O caso dele é CNK, de Soneca. Eles se viam de final de semana e o Rogério falava, pô, vamos dar um rolê aí, vamos no shopping e tal, né? Ele falou, cara, agora eu não posso pausar. Isso é bem conhecido para quem é gamer, né? Agora eu não posso pausar o jogo. E aí, o Rogério foi bem inteligente e falou, cara, tá bom, me mostra esse mercado aí. O que é isso? Mostra esse jogo. O que é isso? E o Luan foi mais esperto ainda, porque, ao invés de mostrar o joguinho, que solta a tal magia, que era o League of Legends, ele foi e mostrou todo o cenário por trás ali, que o jogador tinha marca, que movimentava premiações muito maiores que o Mausiótico. Mostrou números. Jogador rasgando camiseta e tal. E aí, o Felipe se juntou ali, o Rogério mostrou tudo isso, a gente acabou afundando a INTZ. E, para mim, eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha ali, né? Meio triste, porque eu parei de jogar, achando que eu era melhor que o Kogu, e ele foi campeão mundial, foi o melhor jogador do mundo, eu pensei, poderia ter sido eu. Então, com a INTZ, acabou suprindo um pouco, né? Esse arrependimento. O que não foi arrependimento? A vida foi legal até eu montar a INTZ. Mas hoje acaba sendo que a INTZ, eu realizo meus sonhos, realizando os sonhos dos demais, que também eram meus sonhos lá atrás, né? Então, os jogadores chegam ali, querendo ser campeões mundiais, ser os melhores do mundo. Então, o meu sonho agora é realizando um deles, né? Porque se eu dou toda a estrutura, se eu incentivo ali, dou a melhor estrutura possível, pode ser que eles ganhem o campeonato mundial e sejam melhores do mundo, por mim também.